Música Sonhava muito em ser piloto, quando eu era criança ficava vendo a esquadrilha da fumaça e com os vizinhos tinham várias crianças, a gente subia no muro, fazia de conta que estava voando enfim, aquele negócio que vem lá de criancinha Eu queria muito trabalhar em algo que tivesse a ver com avião porque eu sempre gostei de avião, eu era pequena, eu ia para o aeroporto ver avião era um passeio, era um evento na vida, para mim, ver avião A aviação civil é um foco muito abrangente, são várias áreas quem quer seguir a carreira de piloto, tem a formação para a carreira de piloto quem quer seguir a área administrativa, trabalhar na parte de planejamento, na parte de gestão na empresa na parte de segurança de voo, de safety enfim, tem várias áreas que o aluno pode optar, ele pode escolher Mesmo não sendo um pré-requisito para entrar nas empresas, acaba sendo um belo diferencial quem tem a graduação tem uma vantagem imensa na frente Isso te agrega uma parte que a gente chama até de non-technical skills que seriam as suas capacidades não técnicas E isso na aviação, na verdade, hoje, é o que mais torna capaz de gerir um voo, gerenciar um voo Você tem que amar muito, tem que ser massa do sangue, você tem que ir dormir e acordar pensando nisso Porque as melhores posições, elas estão disponíveis para aquele que se dedica, para aquele que vai atrás para aquele que realmente gosta da área e se empenha Uma vez uma criança entrou na cabine do avião e perguntou assim Como é ser piloto de avião? E eu cheguei para ela e falei assim Olha, sabe quando você vai dormir e você tem um sonho muito gostoso? Um sonho que você ama de paixão? E aí você acorda e descobre que aquele sonho é realidade? É isso, pilotar é isso Com certeza é muito gratificante quando você atinge o resultado Quando você está lá no assento do avião É isso mais do que paga todo o trabalho que você teve antes Isso, sem dúvida, é o que motiva todas as pessoas que estão entrando nesse caminho A sensação que a gente tem é essa É que você está realizando um sonho todos os dias E aí